Meu DJ de balaclava, conta pires e dinheiro Meus amigos tão malucos, transformados em cinco dedos Se falou por o dia inteiro, maluco o dia inteiro Quatro dias no estúdio, cinco pensando sem ver Revolando a glote, fodefuck, nós vamos breco Joga vai sentada pros moleque de Itaquera Invadimos Alimentação aí, ó Macarrão nada aí da dona Cátia Tá ligado Chegamos, tem um tabinacamento Rapaz, moço, tranquilão Da hora Calor do nada Certo, meu mano, tranquilão, da hora Demorou só dois anos Certo, irmão, que da hora Tranquilo Tem que tirar o chinelo, parceiro Tem que tirar o chinelo, parceiro Tá mal, mano Tá suado Santuário, né? Obrigado Caralho, da hora, velho Da hora aqui Brisa, né? Boa Tava falando com o Vino agora há pouco Ele tava aí semana passada Aleluia, caralho Pra colar Não, falei pra ele mandar um salve no que é, parceiro Ele falou que tem que colar com você, mano Todo mundo, simplesmente todo mundo me deu salve pra colar aqui, velho Caralho Finalmente aí, ó Vai ser aquela primeira que nós fez, né? Então, é E aí, irmão? Fez alguma coisa naquela parada? Que você acha? Puxa outra do zero Então, mano Você que sabe Eu mando marcha naquela e nós puxar outra já Porque aquela já tá feita a sua parte Você não tem uns bich aí, não? Cusão, pra mostrar pra nós Sei lá, acho que dá pra nós vir, mano Sei lá, mano Uma pegada também pegodando, Cusão Acho que Sei lá, mano Aquela também é chave, mano É, aquela eu gostei também Cadê eu colocar aqui pra mim? É Cusão, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Minhas atitudes foram mais que mil palavras pela sala Vi um loucura sós, mas não deu valor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fiz uma música, chamamos o parceiro da Quebrada, né, parça? Faz lá o parceiro do Trutinha da Quebrada, Evolução, Trutinha. Te canessa, me zonam, mano, cara, é paipão, tá ligado? Cada vez não tem um dinheiro pra investir com o DJ Maká, mas tem um moleque ali que é bala, parça. Acredita, acredita, toda Quebrada tem um talento, tio. Sério? Toda Quebrada. É isso. Eu tenho seu tempo, vambora. Eu tenho seu tempo que eu vou usar e eu vou usar. Eu vou usar e vou usar. Eu vou usar e,cerra. Eu vou usar e,cerra, soldado. Eu vou usar e,cerra. Eu vou usar e,cerra, alvo. Fala pra mim loucurações, mas não deu valor Fala pra mim loucurações, mas não deu valor Fala pra mim loucurações Para quem não tinha o boot no Iguatemi, ontem lancei uma Prada Cansei do gosto da vida amarga, hoje elas que querem brotar em casa Ontem lancei uma Prada Marga Bipo Interfone e o porteiro Pode pá Deixa eu passar de novo isso aí Vai passar a principal? É Ah, ah Pra quem não tinha um boot No Iguatemi Ontem lancei um Prada Cansei do gosto da vida amarga Hoje elas que querem brotar em casa Bipo Interfone e o porteiro Já sabe ir pra gatona Já deixa a coordenada Recebo ela em casa Já na sala Bandida Ah, volta, volta Já nas Bipo Interfone e o porteiro Já sabe ir pra gatona Já dá a coordenada Ai, caralho Bipo Interfone e o porteiro Já sabe ir pra gatona Já dá Volta, caralho Bipo Interfone e o porteiro Já sabe ir pra gatona Já dá a coordenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida Levanta a saia Levanta a saia Pede que faça o chover Te dou prazer Deixo toda marcada Sabe que com nós não tem frescura Te tá com marcha até menstruada Barra sinceras que ninguém nunca falou Se chegou em casa não vai voltar De dentro do boxe ela faz magia E aí o banheiro De dentro do boxe ela faz magia O banheiro Fervendo igual sauna Cê sabe Volta, volta Pode deixar Pode deixar isso Que nós é do problema Sem muita cena Pra essa Pra essa bandida É pau e marcha Deixa eu citar na caixa Deixa eu citar na caixa No gelas que quer brotar em casa Bipo, interpone O porteiro já sabe Pra gatona Já tá a coordenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida Levanta a saia Pede que faça o chover Te dou prazer Deixo toda marcada Sabe que com nós não tem frescura Te tá com marcha até menstruada De dentro do boxe ela faz magia O banheiro Fervendo igual sauna Cê sabe Que nós é do problema Sem muita cena Pra essa bandida É pau e marcha No insta ela disse Que pede carinho Foi mal Chegou em Volta, volta Chegou em casa Só pediu tapa Queria o peito Que tem estilo E na certidão Tá meio de embaixada Chegou em casa Sentou e saiu E pediu Pau e nem Ah, volta, volta, volta Chegou em casa Sentou e saiu Pediu Ah, volta, volta Chegou em casa Sentou e saiu Pediu Pau e nem Pediu Água O bicho é chucreiro Mano, eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo O bicho é ruim Caralho, todo mundo ri Quando eu tava no estúdio com os caras Que eu fiz a música do Vig Recente agora Aí Cheguei Cheguei Aí, escrevi minha parte Os caras demorou Fui passar a voz Vocês não tem nem desodorante Os caras já racharam Os caras Caralho, mano Por que você fala esses bagulhos Tá vindo Começou a rachar Eu sou assim mesmo É mesmo Pela sala Fui um loucura só Mas não deu valor Pra quem não tinha o Gute Pego até me Ontem lancei o Prada Cansei do gosto da vida amarga Hoje elas que querem brotar em casa Bip interfone O porteiro já sabe Pra gatona Já tá a condenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida levanta a saia Pede que faça o chover Te dou prazer Deixo toda marcada Sabe que com nós não tem frescura Te tá com marcha até menstruada De dentro do box Pra quem não tinha o Gute Pego até me Ontem lancei o Prada Cansei do gosto da vida amarga Hoje elas que querem brotar em casa Bip interfone O porteiro já sabe Pra gatona Já tá a condenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida levanta a saia Pede que faça o chover Te dou prazer Deixo toda marcada Sabe que com nós não tem frescura Te tá com marcha até menstruada De dentro do box Ela faz magia o banheiro Fervendo igual sauna Que nós é do problema Sem muita cena Essa bandida é pau e macha Já na sala Essa bandida levanta a saia Puta em casa Bip interfone O porteiro já sabe Pra gatona Já tá a condenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida levanta a saia Pede que faça o chover Te dou prazer Deixo toda marcada Sabe que com nós não tem frescura Te tá com marcha até menstruada De dentro do box Ela faz magia o banheiro Fervendo igual sauna Se sabe que nós é do problema Se sabe que nós é do problema Sem muita cena Pra essa bandida é pau e macha Puta só de vestidinho Mano imagina a puta toda pelada Lu em tela disse que pede carinho Chegou em casa só pediu tapa Queria o peito que tem estilo E na certidão tá meio de embaixada Chegou em casa sentou saiu Perdi o pau e nem pediu água Fala pra mim como se sente Entre dirente e o Prada Minhas atitudes foram mais que mil paradas E o meu coração Mas não deu valor Pra quem não tinha o Gucci Digo até mim Ontem lancei um Prada Cansei do gosto da vida amarga Hoje elas que querem brotar em casa Bi-bi-bi-pinterfone O porteiro já sabe pra cá Tornar já tá a condenada Recebo ela em casa Já na sala Essa bandida levanta a saia Pede que faça chover Te dou prazer Deixo toda marcada Pede que faça chover Boots Boots Prada Amarga Casa Casa Aham Casa Saia Saia Marcada Trude Trude Preveno Igual Mar decree Uma 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 ua Água. Aham. Aham. Crrrrra. Pra ali. Aham. Toma, toma, toma. Aham. É nada. É nada. Pa, pa, pa. Aham. Aham. Charlie. Vai fazer mais uma? Ou não? Não acho que não. Mas aí o que você não achar da hora também... Tá ligado? Falar algum bagulho que você achar. É nada. 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 Eu vou ter um laboratório de criação mesmo, tá ligado? Que agencia a pessoa Então você tem esse menino Aí se nós quisermos lançar o trampo deles Nós só trabalhamos com a porcentagem daquele trabalho Que é tipo dentro da indústria É basicamente o que eu faço Tipo uma agência Tipo uma agência, parça Você é sócio da música, daquele trampo Porque senão você prende muito o artista Se o moleque foi lá e fez o trampo comigo e ele estourou Aí ele tem Agora para escolher, produtora, distribuidora Você foi sócio naquele trampo Mano, porque é injusto isso Você vai lá, o moleque, a história fica preso em você Eu não briso nesse prazer E para mim eu consigo ver um lucro Aí, oura para caralho aí Porque você está vendo uma visão diferente de mercado De bagulho de trampo Porque você está vendo uma parada que você vai voltar Em meio de assim Tanto para os artistas de alto nível Fazer uma porração, um trampo É, fazer lá Molecado também Tipo The Box, cuzão The Box também revelou vários moleques foda É A ideia é tipo isso Você já tinha usado o trampo, tipo vários Aquela também lá Se ela quer só fé, só fé Se ela não quer já é, já é Tá ligado? Foi um bagulho diferente dentro do contexto Que falou, caralho Aqui só vinha os trampos É isso mesmo, pai Pesado É, mano Porque tipo Uma identidade, né? Uma identidade É, tá ligado? E aí tipo O moleque vai lá e soltar o trampo dele lá E às vezes o bagulho dele repercute para outros lugares E às vezes já vira outro bagulho, tá ligado? Morre e o moleque estoura, né, pai? É, tá ligado, mano? É louco, zão Estourar sozinho hoje em dia Que se você ficar sozinho trampando É mó treta aqui, ó Isso é louco Ainda tem o vídeo do Sidoca Que é mais engraçado, né? Aqui ele passando Acho que ele passando a dobra, mano Não pode crer, tem Caralho Mano, daqui saiu várias penas lá na internet Saiu várias penas Sidoca ainda não vai sair Sidoca é muito engraçado, viado Ele é normal assim, viado Mano, vai ser cantar no Planeta Brasil Lá em BH, tá ligado? Aí, tipo, mano Era o show de Sidoca Depois do show da minha mina, tá ligado? E eu e o Vini ia participar Aí fica o show do Sidoca Mó doideira, pai Tá, pô, todo mundo feliz Depois nós... Tava o show da minha mina Tava da hora Nós entrou Pra cantar a minha música Que é a do Vini, tá ligado? Pique do nada Todo mundo do show Virou pro lado assim, parça Tipo, as pessoas Aqui tá o palco As pessoas estavam olhando pra lá Todo mundo Aí eu e o Vini Mó assim, graças, pás Do nada nós olha pro lado assim Tá, tipo, Sidoca de novo No lado assim do show, tá ligado? No estádio lá Tá ligado, parça Todo mundo olhando pra ele Sidoca, Sidoca O caralho, esse mano É um deus aqui, mano E todo mundo fala a língua dele Que ele fica Toc, Toc E todo mundo E eu, caralho Vai se foder Sidoca é rei em BH, mano Cê é louco, mano Não tem como Parça, mano Muito foda O show dele Muito monstro lá, mano Mano, ele deve tumultuar Ele deve tumultuar muito, velho Demais, parça É doidão também, né? Com o Sidoca É tricão, mano Mano, o dobra dele Ele também é engraçado, parça Pula, mano Bp, mano Bp, mano Mano, ele tem uma tatuagem Sidoca, meu Que é mó engraçado É tipo, mano Um bagulho bem de doideira De mano doideira, tá ligado? Tá ligado? Esses mano doideira, mano Roqueirão Né, tipo, tá ligado Tá ligado aqueles mano Que tipo, anda de skate Dá aqueles olhos gigantes Que cê vai morrer Quando cê tá aí É esses manozinhos Doideira Tem uns doideira assim Na quebrada, parça Sempre tem Sempre tem uns amigo Doideira, velho Ele é assim, mano Ele se joga no público Faz horas doideira Maluca Fato Caralho Eu vou ter que atravessar a cidade Várias vezes Olha eu pensando Já no caminho Nossa Tirar o dia, tá ligado? Passar o dia aí, parça É Já passando o tempo Pai, isso aí Tipo, que é o clube Mano, é tipo Eu falo a língua do BPM Tá ligado? É isso aí, cara É só BPM e nota E eu vou lá e penso Tipo O clube Ah, cabe o rastro do funk Tá ligado? É, isso aí mesmo Tipo 130 BPM 120 ali E o baby Esses cara Já bate um funk Tudo vai Isso mesmo Eu vejo assim, cuzão Parça, eu vejo assim Eu te mandei esse bicho Aí sabe quando Somente esporte Quando você rima na Metade do tempo do beat Tipo Tem beat que é tipo É 180 BPM Aí você pode rimar o rasteiro Não é não? Isso mesmo Aí que me ensinou Isso foi o Muzão Você fez isso, ó Meu jeito de criar O Muzão mistura Muita música Né, mano O Muzão Conhece o Muzão Faz uns 10 anos É Você pensou Muito tempo Aí você sabe Que ele é doideira Você tá ligado O Muzão era doideira Também Da Quebrado O Muzão Isso é louco Ele tá baixada também, irmão? Ele era tipo Do bairro da frente do meu Tá ligado? E nós nunca tínhamos Da hora essa música, mano Pá Não sei o que Não lembro se era Mas eu acabei do Ajuda Uma outra música Do meu parceiro Com o Pedrinho Mas eu sei que o Muzão Gostou da minha música Tá ligado? Aí um tempo atrás Um tempo depois Eu tava cantando Queria começar a cantar a trap Pá Eu falei Mano Nem sabia que o Muzão Sabia produzir trap ou não Só falei Cara, eu tenho um DJ Que é doideira Certeza que ele deve saber Esse ritmo do trap Aí era ele Só que aí ele fez logo Um beat de trap Com o funk, mano Mas o dele é arrombado Muzão é foda Cai, você tinha que fazer Uma coisa Mas tava pra fazer Já de vários anos Com o Caio também Com o Caio Pass Mano Ele é foda demais Caralho Vira uma adulta Aí Eu acho que coisa diferente Depois eu vou te mostrar o beat Você pode ir pra mim Tchau Pode ir pra Você é chave, Camilo Você é chave, Camilo É isso que é mais chave, eu acho Acho que a gente faz Arrasteirinho É Eu acho que você é chave 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero pra admiração agindo sempre em todos os vídeos Que tem que ser lá no seu avião É no crime bem herói que o sistema tausinão E se embora Eu sou A gente tem que ter uma dançada O senhor vai dar 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 Pois não que o nó no cola, no bonde só tem bigode Que os amizunos, a tome tá no corte Deus ainda é um só e o homem ainda é um homem mesmo que de farda Farsante sem conduto, eu nunca vou me rebaixar pra nenhum Filha da puta senhor, cês não merecem esse fardo Pelos cálculos que fiz devia a chama de empregado Que eu pago os meus impostos, não deva nada a você E você pelo contrário, tá devendo o meu respeito Agindo com preconceito, com o trangê É isso, é isso Filha da puta senhor, cês não merecem esse fardo Pelos cálculos que fiz devia a chama de empregado Foda, velho Pode, pode, já peguei o tom, velho Que eu vou me passar por parte, velho Mas vai na fé, não vai na sorte, não treme pra rocambole Pois não, que o nó no cola, no bonde só tem bigode Mas vai na fé, não vai na sorte, não treme pra rocambole Pois não, que o nó no cola, no bonde só tem bigode Que os amizunus, a tome tá no corte Deus ainda é um só E o homem ainda é homem mesmo que de farda Farsante sem conduta Eu nunca vou me rebaixar pra nenhum Filha da puta Pelo certo, sem abuso de poder Respeito mútuo é a chave Isso cê não deve saber Porque age com pressão Não consegue ter o respeito Já nós tem admiração Agindo em prol do Já nós tem Já nós tem admiração Agindo Agindo sempre pelos pretos Deve se Até matar o vilão E é disso que vocês gostam Porque o chave vem com os dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vivendo a ganta é usar pela conta E é disso que vocês gostam Porque o chave vem com os dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vivendo a ganta é usar pela conta Caralho Acabou certinho ali Onde tinha bitch Se tivesse combinado não daria certo Caralho Deixa eu ver como esse Que é diferente Caralho Caralho Terminar assim ficou chave Coloca na caixa pra ver isso daí Caralho, nem era assim, ficou melhor É, nem era assim, não Não era assim, não Você fez do nada Caralho, ficou mais da hora Homem nozão, cê cego, deixo, não pode parar Acreditando no seu sonho que pode vingar E que da bike da Calóia pode vir a velar Aquele trambolhão de dois escape pá Investimento na venha tem que ser prioridade Vagabundo bom faz cem por cento na metade Quem faz corpo mora o destino a troféu E a rua é chuta ignorante, tá indo em ideia E o crime enrola na madruga, que o dólar tá claro Onde o sistema não chega vai ser só pau dobrado Por culpa da desigualdade, mas também não vou render Mas vou pedir pra Deus pra ele me proteger E quando for dia de chuva Eu tô ligado, não vai ser tão bom Mas a fé tem que tá na pista Pela aquilo que acredita Entre meus frutas e meus treta, não vou parar não E quando for dia de chuva Eu tô ligado, não vai ser tão bom Mas a fé tem que tá na pista Pela aquilo que acredita Entre meus frutas e meus treta, não vou parar não Mas vai na fé, não vai na sorte Não treme pra rocambole Boizão que nós não cola No bonde só tem bigode Que usa mizunusa, toma e tá no corte Deus ainda é um só E o homem ainda é homem mesmo que me farda Parçante sem conduta Eu nunca vou me rebaixar pra nenhum Filha da puta Senhor, cês não merecem esse fardo Pelos cálculos que fiz de via chama de empregado Que eu passo por meus impostos Não devo nada a você E você pelo contrário Tá me devendo pregar Que eu passo por meus impostos Não devo nada a você Que fiz de via chama de empregado Que eu passo por meus impostos Não devo nada a você E você pelo contrário Tá me devendo respeito Agindo com preconceito Constrangendo os meus chegados Que que foi? Não esperava a resposta de um maloqueiro É que de onde eu vem cada um Tem esse espaço de voz E de lá temos respeito Não agiu igual feroz Agindo pelo certo Sem abuso de poder Respeito mútuo é a chave Se cê não deve saber Porque age com pressão Não consegue ter o respeito Mas tem admiração Agindo sempre pelos pretos Deve ser por isso Que esse lado tem a visão Que no crime tem herói Que o sistema tá o vilão E é disso que vocês gostam E o chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vive na gandaia Usa pela conta E é disso que vocês gostam Porque o chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vive na gandaia Usa pela conta E é disso que vocês gostam E é disso que vocês gostam E o chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vive na gandaia Usa pela conta E é disso que vocês gostam E o chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farda Vive na gandaia Usa pela conta O chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farta 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 E é disso que vocês gostam O chave vem com dois pés na porta Vivendo de golpe e vocês na farta Vocês gostam Puto chave vem com dois pés na porta Viver noite em golpe e vocês na farta Viver na gandaia os rap pela conta E é disso que vocês gostam Puto chave vem com dois pés na porta Viver noite em golpe e vocês na farta Viver na gandaia os rap pela conta Viver na gandaia os rapos Vamos embora Você precisa ouvir mão Vambora Obrigado Ô beleza Pedita rapaziada, as duas estão as cunas hein Saiu duas filho Obrigado Bora Tem seis O que tá Já assina aqui o cachorro Já assina aqui o cachorro Matina, matina, você deseja assidura Passe na daca de trem Caralho, só lá em cima tem, mano Só ver se tá barranado Não, ó, acho que ia subir nessa de bandeira Ah, é essa gondida Ainda bem que você me dá de crer, eu ia fazer merda, viu Parça, o meu, ele é pique O duende, tá ligado, do Toy Story É, sério, não liga não, mano É a minha estética, entendeu A litografia é assim, ó